Mando nisso, a Transamérica, que integra o Sistema Atalaia de Comunicação, realizou neste fim de semana mais uma ação do Verão Transamérica. O projeto segue até o mês de março na Orla de Atalaia. Legal demais, balança aí, ó. Neste fim de semana, o estúdio Verão Transamérica promoveu uma atividade inovadora na Orla da Atalaia, em Aracaju. Durante a transmissão do programa ao vivo, os ouvintes foram convidados para participar de uma aula gratuita de bike spinning. No ritmo da música, os alunos sobem e descem nas bicicletas enquanto pedalam. O suor escorre, a adrenalina aumenta e os benefícios para a saúde são inúmeros. As aulas de spinning melhoram o condicionamento físico da gente, né? Consequentemente, melhoram o cardiovascular, melhoram a saúde do coração e, por contrapartida, ela também melhora a condição psicológica da gente, né? Esporte e saúde, por isso a gente tem que praticar atividade física, praticar spinning. A modalidade tem conquistado principalmente o público feminino, que encontra no bike spinning um espaço para o bem-estar e elevação da autoestima. É muito bom, é uma energia fora do normal. Não tem cancela, não tem dor no joelho, não tem dor no corpo, só traz benefício bom, muito bom. Para os representantes da Transamérica, que acompanharam de pertinho o aulão de bike spinning, o evento tem como objetivo aproximar os ouvintes da rádio. Sucesso total, já são mais de 30 dias que estamos aqui ao vivo, diretamente da Orla de Atalaia, considerada a orla mais bonita do Brasil e, como parceiros nossos, nossos patrocinadores, sem eles não aconteceria isso. Agradecer a eles, agradecer aos colaboradores e agradecer a nossa diretoria do Sistema Atalaia de Comunicação, que são eles que nos propõem, nos dão totalmente liberdade para fazer esse evento, esse projeto maravilhoso aqui na Orla de Aracaju. Todos os dias, transmitindo parte da nossa programação diretamente do ponto turístico mais visitado aqui da nossa capital sergipana, do principal cartão postal da capital e hoje trazendo esse aulão de bike spinning super especial para os nossos ouvintes, para a galera poder ficar mais próximo ainda da Transamérica, conferindo a melhor programação musical e também participando de atividades físicas. Essa aqui é uma modalidade que é uma das mais procuradas hoje nas academias. O estúdio Verão Transamérica está desde janeiro aqui na Orla da Atalaia, em Aracaju. E além da transmissão dos programas ao vivo, ações como essa estão sendo oferecidas para os ouvintes. O aulão só foi possível graças aos parceiros comerciais. Dentre eles, o educador físico Michel Braga, que ministrou a aula aos participantes com muita energia. Para ele, o bike spinning é total sucesso nas academias. É muito importante essa parceria com a troca de valores. Uma vez que a rádio é uma interlocutora de pessoas e as pessoas precisam dessa energia, dessa alegria. Então, isso é fundamental para uma boa qualidade de vida. Finalizada a aula, os alunos foram presenteados com brindes, como sucos e garrafinhas de água oferecidas pelos parceiros presentes. A noite foi encerrada em clima de muita alegria e vibração. Bora!